Seja bem-vindos ao nosso canal Flávia Amor e no vídeo de hoje, lançamento da Natura, né? Que tá com tudo agora, Natura despertou, né gente? Vários lançamentos aí das linhas, né? Que eles já têm, tá? Mas nenhum lançamento de um novo perfume, de uma nova linha, na verdade, né? E sim das linhas já existentes, como no caso, né? O essencial único feminino que tá aqui na minha mão, tá? Eu não tenho masculino ainda, mas eu também tô muito curiosa pra conhecer o masculino Porque saiu, né? Tanto o essencial único feminino, como também o masculino, né? Que deve ser também perfumão, tá? Porque se esse aqui é, imagina o outro, né gente? Então, ó, já vai deixando o seu like, também se inscreva aqui no nosso canal Flávia Amor Que vocês não perderem nada em primeira mão, que sempre tem novidades pra todos os gostos e todos os gostos aqui no nosso canal, viu gente? Então tem de tudo aqui, se você ama esse mundo da perfumaria, quer ficar por dentro, tem que tá inscrito aqui nesse canal, hein? Então, ó, aqui é a nossa casa, viu gente? Eu vou começar a mostrar primeiro, né? Como eu sempre faço aqui no canal, né? Eu sempre mostro primeiro a embalagem, todo o design aqui do perfume, que eu acho que deve ser mostrado, né? Por quê? Porque aqui tem vários empenhos, estudos e tudo mais, né? É pra fazer um frasco de perfume, gente, não é aquela coisa assim, ah, vamos lançar um frasco e pronto Também tem todo um contexto, né? Uma arte em si, tá? Eu sou assim, eu quando uso perfume, eu gosto de também usar o frasco Porque quando eu tô usando o perfume direto do frasco, é uma outra sensação, pelo menos comigo, tá? Então, gente, vamos lá! Eu vou começar a mostrar a primeira caixa desse lindo perfume, que veio assim, ó, diferente, né? Das outras caixas, eu vou mostrar de pertinho aí E olha só que lindo perfume, gente! Parece perfume de nicho, viu? Aqui vem assinado por dois perfumistas, né? A Verônica Cato, que é a perfumista exclusiva E também o Alenor Massenet, acho que é assim o nome dele, tá? E aqui explica sobre a fragrância e tudo Olha só se não parece uma joia lapidada Assim como as notas desse perfume também, né? O frasco todo lapidado Se bem que todos os frascos agora da linha Essencial Vêm com esse design aqui lapidado, né, gente? Mas esse aqui veio com uma plaquinha na frente, ó Pra você ver como que uma placa muda muito no perfume, né, gente? O líquido dele é levemente amarelado, tá? Olha só, que lindo, né? Olha a tampinha O borrifador Borrifa muito bem, né? Aquele jato normal, não é bruma Dá pra rosquear aqui, tá vendo? Você tirando aqui o borrifador Você consegue recarregar, tá? Todos os perfumes da Natura estão vindo assim E eu tiro o chapéu, né? Dou os parabéns Porque a gente pode reaproveitar esse frasco lindo aqui Em vez de jogar fora, tá? Que inclusive, esse meu frasco aqui, gente Veio com esse refil Eu vou até aproveitar pra mostrar aqui, ó Veio com esse refil aqui Que assim que acabar aquele lá Eu posso recarregar, tá vendo? E aí você vai pagar bem mais barato também, né? Ó, do que comprar um frasco novinho, né? Você só compra o refil E aí você tira a tampa aqui do refil, né? E aí você desrosqueia lá e enche o seu perfume, tá? Eu achei muito bacana essa iniciativa da Natura, viu, gente? Então, ó, vou mostrar nesse ângulo também, ó O essencial único Sem... Olha, gente, eu quero até pontuar uma coisa, né? Vocês viram o frasco refil, né? Que é uma ótima iniciativa da Natura Pra gente não jogar fora o frasco Porém, eu não posso esquecer de pontuar uma coisa Não sei se vocês vão concordar comigo Aquele frasco refil A gente vai encher esse perfume aqui, né? Claro, não vai jogar fora esse frasco Porém, e o frasco do refil Que também é de vidro O que a gente vai fazer com ele? Vai jogar fora? Há uma coisa a se pensar aí também, né? Sobre isso Já que a gente vai economizar mais dinheiro Recarregando esse frasco, né? Comprando só o refil Creio que muitas pessoas também Vão comprar só o refil Em vez de comprar esse perfume Quando ele estiver com o preço cheio Ou então até com o preço dele mesmo, né? Que é R$160 e pouco Na promoção Acho que fora disso Vai estar mais de R$200 Então as pessoas vão optar mesmo pelo refil Porém, o que elas vão fazer com o frasco do refil? Elas vão jogar fora? Eu sei que é uma coisa a se pensar, né, gente? Porque outras perfumarias Como a Grif e Mugler, né? Por exemplo Eles disponibilizaram nas lojas Aqueles postos Pra você recarregar nas lojas Os perfumes, né? Eu acho que essa iniciativa Iria ser melhor ainda Pra não sujar o meio ambiente Né? Essas coisas Mas conta aí O que vocês acham sobre isso Então, ó Esse perfume aqui Nossa, logo quando ele chegou Eu borrifei, né? Claro que eu tava muito curiosa, gente Eu senti muitas resinas Tá? Tava um dia muito calor aqui E aí eu senti muitas resinas Sabe? Eu falei Acho que deve ser mais um perfume Tipo Essencial Mirra, sabe? Que eu só consigo usar no inverno Por conta daquelas notas Muito ambaradas Sabe? Muito quentes, né? Quando eu falo resinas São notas que São quentes Você sente aquele perfume quente, sabe? E aí eu falei Ah, acho que eu não vou conseguir usar esse perfume Mais um, né? Mais um perfume invernal Porque eu acho que as marcas Elas fazem isso, né? Elas lançam os perfumes de inverno no verão E o de verão no inverno Isso não é só na perfumaria nacional, não E também na gringa é assim, viu, gente? Mas, olha Depois Mas só que aí eu tive que usar, claro, né? Porque daí eu queria testar o desempenho na pele e tudo mais E aí usando esse perfume Eu percebi que à noite Quando eu fui usar esse perfume Eu preferi usar ele à noite, tá? E aí eu fui ficar com ele de noite, né? E tudo Eu trabalhei à noite aqui, né? Que, claro Eu trabalho de dia e de noite, né, gente? E aí depois Quando eu fui dormir Eu fui dormir com ele também, tá? E eu confesso pra vocês Que eu estava esperando esse perfume Ser uma bomba, né? Por conta das notas e tudo Porque diz a Natura aqui Que eles deixaram as notas Ainda mais puras, sabe? Assim como esse frasco Eles falaram que, né? Tipo, lapidado e tudo As notas também foram lapidadas Aqui nesse perfume Diz a perfumista Verônica Cato Que as essências utilizadas nesse perfume aqui Passaram por um processo único Por isso que o nome é essencial único também, né? E também porque a gente Cada um de nós somos únicos, tá? E as essências aqui Elas foram passadas por um processo De purificação, tá? O que é purificação, Flávia? Eles deixaram ainda mais intensas As notas Ainda mais puras, sabe? Dá pra você sentir Cada detalhe aqui da nota Muito mais evidente Do que nos outros perfumes aí, né? Eu acho que é o primeiro perfume nacional Que tem esse processo aí De purificação das notas, tá? E fora que a Natura Usa muitos ingredientes naturais Também nos perfumes, né? Eles falam também que o álcool Aqui é 100% natural Tudo aqui é muito ao natural, tá? E também vegano, né? E tudo mais Aconselho vocês usarem, né? Bastante os perfumes da Natura, tá gente? Porque por serem mais naturais Eles podem não durar mais também, né? Então tem todo esse contexto aí, tá? Mas esse perfume aqui Por ser mais resinoso Eu creio que ao passar do tempo Ele vai ficando ainda melhor, né? É porque na pele Ele se mostra assim Tipo, na saída, né? Como tava muito quente Eu senti mais resinoso Mas conforme eu fui Tipo, me mexendo Sentindo esse perfume exalar Sabe? Sentindo novamente ele na pele Porque o perfume Ele vai se transformando Sabe? Então eu pude sentir Toda a magia dele Conforme ele vai evoluindo Parece que ele vai ficando fresco Depois ele vai ficando Com uns toques assim Florais, elegantes Sabe? Ele tem aqui uma nota De jasmin egípcio O jasmin aqui nesse perfume Ele tá tão intenso Sabe? Tão puro também Ao mesmo tempo Esse jasmin egito Egípcio, né? É um jasmin aí Que é mais poderoso ainda Na perfumaria É que quem ama florais Quem ama jasmin Tenta esse perfume, tá? Porque, gente Que perfume elegante Que ele vai ficando Você sente aquele jasmin Desabrochar aqui Conforme ele vai evoluindo Nas notas do fundo Tem aí um ingrediente Da biodiversidade brasileira Ou seja Que é da biodiversidade amazônica Que é a madeira de Copaíba Então ele fica um floral amadeirado Bem elegante E também bem intenso Ao mesmo tempo Eu sinto aí um toque amadeirado nele Porque eles usaram aqui A madeira da Copaíba Junto com notas resinosas Que eu creio que deve ter também Resinas aqui Tipo mirra brasileira Sabe? Eu senti algo assim Deve ter âmbar também Um âmbar bem quente Ao mesmo tempo Que ele também Mescla aí com essas notas de flores Aqui nesse perfume Que traz um lado um pouquinho mais refrescante E floral nessa fragrância Então é um cheiro único Viu gente? Olha eu não achei nenhum perfume Parecido com ele A não ser o Essencial Mirra Não são parecidos Mas os dois vão na mesma vibe Se você curtiu aquela pegada Do Essencial Mirra É capaz de você gostar Ainda mais desse daqui Porque ele consegue ainda ser Um pouquinho mais elegante Do que o próprio Essencial Mirra Eu percebi também Que depois no outro dia Quando eu usei esse perfume Eu sentia que algo Levemente atalcadinho Ele é muito interessante Não é incensado Eu não achei ele incensado As madeiras dele também Dá pra sentir aquela madeira Preciosa Não é madeira estilo wood Não Não é esse tipo de madeira Que eu senti nesse perfume Não tem cheiro de bebida também Mas tem algo licoroso Tem algo aqui Marcante Que marca mesmo Ele não é daquele Que exala muito Até me espantei Porque ele não exalou muito Logo quando eu apliquei Até eu falei Nossa caramba Esse perfume é um Esse perfume é um del parfum É um del parfum Da Natura E não tá fixando nada Eu fiquei pensando Porque às vezes Quando a gente não sente perfume A gente acha que não tá fixando Mas aí quando você leva o nariz Na pele Você sente que o perfume Tá ali Porque fixação É diferente de Não projeção De difusão Porque perfume Não projeta Se bem que a gente fala assim também Tá Mas o certo de falar É difusão Que aí você sente Aquela difusão do perfume Sabe Aquele cheiro no ar Então Isso daí é uma outra coisa Às vezes o perfume Ele tem uma boa difusão Ele exala bem É exalar Exala bem Assim no ambiente Mas dura na pele Umas quatro horas E tem perfume Que não exala nada Mas só que tá na pele Ali o dia inteiro Sabe Você dorme Acorda com ele cheirosa E esse aqui foi assim Eu dormi com ele Acordei cheirosa Deu pra sentir vestígios Assim dele Sabe Conforme eu vou me mexendo Eu sinto um pouco dele exalar Mas nada muito cheguei Sabe Ele tem bastante essência aqui Porque quando o perfume Tem muitas essências Ele não exala tanto assim Ele fica mais rente a pele Você fica perfumado O tempo inteiro Porém você não chega exalando Sabe Não chega atrapalhando Às vezes as pessoas Porque nem todo mundo Gosta de sentir o seu cheiro Então nem todo mundo Vai gostar do seu cheiro Né gente Então é isso Eu acho ele super elegante Por isso também Por ele ser Mais tímido na pele Porém presente Tá bom E Ele também tem várias facetas Né Ele exala assim Às vezes ele tá exalando Um perfume floral Às vezes eu sinto Um perfume Amadeirado Às vezes eu sinto Um perfume resinoso Sabe Olha Tipo ele tem vários cheiros Num só Tá gente Por isso que ele é único Tá Porque olha Que perfumão A Natura tá de parabéns Com ele Pode ser Que muitas pessoas Que não estão Acostumadas Com um cheiro Assim Diferentão Que nem esse perfume Pode achar estranho Né Mas só que conforme você For usando Nossa Você vai se encantar Com essa fragrância Tá Os perfumes tem esse poder Né De serem mágicos Viu gente E fora que eu tenho Um refilzão aqui Enorme Né Super obrigada pessoal Da Natura Por ter me enviado Um press kit Enorme desse perfume Muito bonito Veio até com chá de lavanda Nunca tomei chá de lavanda Vou tomar agora Pela primeira vez Né Que veio junto com esse perfume Eu não entendi Por que veio chá de lavanda Né Porque eu não senti lavanda Aqui nesse perfume não Tá Não senti lavanda Pode ser né Que tenha Mas eu não senti Viu gente Não foi divulgado as notas ainda Eu só contei pra vocês Aqui o que eu senti realmente Tá Então é isso pessoal Esse perfume Eu acho que vai estar à venda No próximo ciclo da Natura Né Não sei se ainda esse mês Vai estar à venda Pode ser que sim Né Porque eles não falaram Quando vai estar à venda Eu só sei que vem com preço Promocional Né Acho que de 170 reais Algo assim Tá gente Não sei se vai vir o kit Junto com o Com o refil Né Pra você pagar Mais barato no combo Né Algo assim Se bem que os perfumes Da linha Essencial Custa 200 reais Mais ou menos Né Então ele vai vir Cento e pouquinho Mas compensa muito Viu gente Porque a gente paga Às vezes aí Ó É 500 reais Num perfume Importado Que aí chega em casa É mais o mesmo Né Esse aqui não Esse aqui é super único Tá E com preço aí Muito bom Viu gente Ó Esse perfume pode estar custando Até 300 reais Que é que vai ser um ótimo preço Nele Tá Porque ele tem essências aqui Muito muito preciosas Tá bom gente Então é isso que eu tenho pra falar Desse lindo aqui Vocês que querem comprar perfumes Da Natura Né Tem também o revendedor João Que sempre indico ele pra vocês Tá Tem cupom de desconto com ele Eu vou tentar deixar aqui Na descrição do vídeo Pra vocês Tá Então ó Um super beijo a todos Até os próximos vídeos Bye bye E aí Tchau Tchau